Música Sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Hoje vamos fazer uma aula de revisão de tudo que a gente viu na unidade. E vamos falar de radiciação e as cinco propriedades da radiciação. A adição e subtração de radicais, a multiplicação e divisão de radicais, potenciação de radicais, racionalização de denominadores e um pouco de equação de segundo grau incompletas. Bom, vamos lá. Na radiciação a gente tem que a primeira propriedade vai ser se eu tenho a raiz enésima de a elevado a n, esse n que está aqui pode passar dividindo. Então vai ser a elevado a n sobre n, n sobre n pode ser qualquer número, desde que seja igual, e vai dar 1. Vai então ficar a elevado a 1, que vai dar a. Um exemplo disso aqui é, eu tenho a raiz cúbica de 4 ao cubo. Esse 3 que está aqui vai passar dividindo o expoente 3 também, como nesse caso aqui. Então vai ficar 4 elevado a 3 sobre 3, 3 sobre 3 é 1. Então 4 elevado a 1 é o próprio 4. Então a segunda propriedade é, eu tenho a raiz enésima de a elevado a m. Eu posso multiplicar fora da raiz o índice n por p e dentro da raiz o índice m por p também, sendo que p pode ser um número qualquer. E também eu posso fazer a mesma coisa na divisão. Se eu quiser dividir o índice da raiz por um número r, dentro da raiz eu tenho que dividir o expoente também por esse número r também aqui. Bom, um exemplo. Eu tenho aqui a raiz quinta de a ao quadrado, eu posso multiplicar o índice por 2 e o expoente por 2. Multiplicando o índice por 2, eu tenho 5 vezes 2, que vai dar 10. Multiplicando o expoente por 2, 2 vezes 2, que vai dar 4. Na divisão eu tenho aqui a raiz de índice 8 de x à sexta, se eu quiser dividir o índice por 2, eu posso dividir desde que eu divida o expoente por 2 também. Então vai ficar 8 dividido por 2, que dá 4. 6 dividido por 2, que dá 3. Então essa raiz aqui é equivalente a essa. A terceira propriedade é um produto dentro de uma raiz. Eu posso separar esse produto em duas raízes. Eu consigo transformar uma raiz em duas raízes, desde que o índice seja igual. Então eu tenho a raiz de índice n de um produto a vezes b, eu posso separar isso aqui em duas raízes de índice n. Vai ficar um exemplo mais claro para vocês. É esse aqui, eu tenho a raiz quadrada de 3 vezes 4, eu posso separar entre a raiz de 3 vezes a raiz de 4. Você repare que o índice da raiz aqui é 2, porque é a raiz quadrada, e eu separo em duas raízes quadradas também. A quarta propriedade é a propriedade da divisão. Se eu tenho uma divisão, uma raiz de uma fração a sobre b, eu tenho que eu posso fazer a raiz do numerador dividindo a raiz do denominador. Um exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 3 sobre 6. Então, eu posso separar entre a raiz de 3 dividindo a raiz de 6. A quinta propriedade é a raiz enésima da raiz emésima de a. Eu posso transformar uma raiz dentro da outra em uma raiz só. Então eu transformo isso multiplicando os índices, o índice n para o índice m, que dá n vezes m raiz de a. Um exemplo, eu tenho a raiz quarta da raiz quadrada de 2. Aqui eu tenho um índice 4 e aqui eu tenho um índice 2, que não aparece, mas ele existe. Então, eu tenho que multiplicar 4 por 2, como diz a propriedade. Então vai ficar 4 vezes 2, raiz de 2. Adição e subtração de radicais. Quando os radicais forem diferentes, devemos escrevê-los com o mesmo índice. Eu tenho a raiz quadrada de 12 mais 5 raiz de 27. Veja que não tem nada igual nos dois termos da soma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar uma raiz para ser igual à outra. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é fatorar 12, que dá 2² vezes 3, e fatorar 27, que dá 3² vezes 3. O que tem ao quadrado dentro da raiz sai da raiz. Então, o 2² vai sair da raiz e vai ficar somente o 3. Então, vai ficar 2 raiz de 3. O 3² aqui vai sair da raiz. Então, vai ficar 5 vezes 3, com esse 3 que saiu, esse daqui, e o 3 que ficou dentro da raiz. Então, eu tenho que 2 raiz de 3. Eu vou resolver essa parcela aqui, que vai dar 5 vezes 3, que dá 15. Então, vai ficar 2 raiz de 3 mais 15 raiz de 3. Agora, eu posso fazer o que eu estava fazendo antes, que é colocar em evidência a raiz de 3 e somar os coeficientes. Então, vai ficar a raiz de 3 em evidência, 2 mais 15, que dá 17. Vamos ver agora a multiplicação e divisão de radicais. Com radicais, o mesmo índice. Como é que a gente faz? Eu tenho a raiz quadrada de A que multiplica a raiz quadrada de B. Como o índice é igual, eu tenho quadrado aqui e quadrado aqui, eu posso colocar esse produto em uma raiz só. Eu transformo o produto de duas raízes em uma única raiz. Com índices diferentes, a gente tem que a raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica de 3, eu não posso efetuar essa operação. Por quê? Porque as raízes possuem índice diferente. Para efetuar esse produto, eu tenho que transformar uma dessas raízes para ter um índice igual a outra. O que eu vou fazer? Pela propriedade de radiciação, a gente viu que se eu multiplicar o índice por um número, eu tenho que multiplicar o expoente por um mesmo número também. Então, aqui tem um quadrado. Se eu multiplicar por 3 fora, vai ficar 2 vezes 3, que vai dar 6. E eu tenho que multiplicar o expoente, que é 1 por 3 também. Então, vai ficar a raiz sexta de 2 ao cubo, vezes... E aqui nessa raiz aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 2 o índice e multiplicar o expoente por 2 também. Então, multiplicando o índice por 2, eu tenho aqui 3, que estava aqui, e multipliquei por 2, que dá 6. E o expoente, que era 1, que eu multipliquei por 2, que vai dar 2. Agora, repara que elas já possuem o mesmo índice, o índice 6 aqui e o índice 6 aqui. Então, usando a propriedade que a gente viu aqui, a gente pode colocar uma raiz só. Então, vai ficar a raiz sexta do produto desses dois potências aqui, 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado. Então, vai ficar a raiz sexta de 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado. 2 ao cubo é 8, 3 ao quadrado é 9. Então, 8 vezes 9 dá 72. E o meu resultado é a raiz sexta de 72. E vamos ver agora a potenciação de radicais. Eu tenho a raiz quarta de B, tudo isso elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa de esse expoente cair dentro do radicando aqui. Então, vai ficar a raiz quarta de B ao quadrado. Mesma coisa aqui. Eu tenho a raiz sexta de A, e tudo isso elevado à quarta. Esse expoente 4 vai cair dentro da raiz, que vai ficar a raiz sexta de A à quarta. Agora, vamos ver a racionalização de denominadores. Em uma fração, quase nunca eu devo expressar o denominador com a raiz quadrada. Eu tenho que fazer de tudo para isso não acontecer. E como é que eu, se eu me deparo com um caso como esse, como é que eu tiro essa raiz de 5 do denominador? Eu posso fazer isso multiplicando a fração inteira por essa raiz. Então, eu tenho 2 raiz de 5 sobre a raiz de 5, eu multiplico em cima por raiz de 5 e embaixo por raiz de 5. Então, 2 vezes a raiz de 5 dá 2 raiz de 5. E raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado. Esse quadrado que tem aqui cancela com a raiz quadrada e fica apenas o 5. Então, o resultado disso vai ser 2 raiz de 5 sobre 5. Repara que eu consegui tirar o denominador, que é uma raiz quadrada, e consegui colocar um número inteiro aqui. Nas equações de segundo grau, a gente tem que a forma geral é essa aqui. Eu tenho um ax² mais um bx mais c, onde a, b e c são os coeficientes. E para essa equação tiver um grau 2, esse a aqui não pode ser zero, porque eu só teria um bx mais c, que é uma equação de grau 1. As incompletas são equações em que ou b ou c é nulo, ou ambos são nulos. Então, um exemplo disso aqui. Para b igual a zero e c igual a zero, a gente tem que vai ser uma equação dessa forma, ax² igual a zero, porque o b é zero e o c é zero, e como vai ficar zero vezes x dá zero, e o c vai ser zero também. Então, eu só vou ter o ax². eu tenho ax² igual a zero, então, esse a que está aqui vai passar dividindo zero, então, zero dividido por a é zero, a raiz quadrada de zero é zero, então, eu tenho que x igual a zero. E o conjunto solução dessa equação aqui vai ser zero. Para o coeficiente b diferente de zero e c igual a zero, temos um exemplo que é 4x² menos 16x igual a zero. esse menos 16x aqui pode passar para o outro lado da equação com sinal positivo, então, vai ficar 4x² igual a 16x. O 4 que está multiplicando o x² passa dividindo, então, vai ficar x² igual a 16 sobre 4 que multiplica o x. Esse quadrado do x aqui pode cancelar com esse x e eu tenho 16 sobre 4 que é igual a 4. Então, o conjunto solução dessa equação aqui é 4. E assim, acaba mais uma aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido e se dediquem nos exercícios. Tchau, até mais.